Paz e bem meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao Sabor da Palavra, onde meditaremos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje voltemos o nosso olhar sobre o texto segundo Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. Tu és Pedro e eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus com sua curiosidade e seu modo de ensinar sem impor e reprimir os discípulos, suscita por meio do diálogo fraterno a mais genuína profissão de fé dos apóstolos. São Pedro mostra a imagem que ele tinha de Cristo e com sua confissão cheia de uma profunda sabedoria e intuição da verdade, foi proclamado digno de carregar as chaves do reino dos céus. A exemplo de São Pedro devemos confessar Jesus com nossas vidas, mostrar por meio de nossos atos, nosso exemplo, que somos discípulos e discípulas de Cristo. Mas para isso precisamos refletir, qual a imagem que fazemos de nosso Senhor para nós? Se acreditamos nele, assim como São Pedro mostrou acreditar, nossos atos revelam essa fé? Visto que somos cristãos, vivenciamos aquilo que nosso Senhor nos ensinou? Passe-se bem. Passe-se bem.